Kelvinho, eu aprendi um novo poder aqui no Minecraft! Agora eu tenho um super poder que é capaz de destruir o mundo inteiro de Minecraft! Caracas, eu sou muito forte agora, sabia? Eu duvido! Você duvida, Kelvinho? Sim! Kelvinho, eu vou te mostrar o meu novo poder, mas só que eu vou... Tô escutando barulho estranho! Mas hoje é a lua de assustador? É a lua assustadora ainda, Kelvinho, porque não amanheceu, vamos dar uma olhada! Ah, deixa eu tirar essa escada daqui, porque a gente não vai mais subir nesse lugar assustador aqui, que é o nosso sótão! Porque lá a gente encontrou o SCP do mal! Tá a noite do assustador ainda? Ah, não, não acredito! Tá, mas tudo bem, tá bem tranquilo, Kelvinho, acho que a gente pode guardar as nossas coisas! E vamos consertar o vidro da nossa casa, porque tá tudo quebrado! E depois eu vou mostrar o meu super poder, que parece uma Genk Dama, Kelvinho! Sério? Sim, não parece! É uma Genk Dama aqui no mundo de Minecraft, e é muito legal mesmo! Tá, mas antes disso, vamos consertar o vidro aqui! Ah, eu tenho aqui dois vidros... Ah, só tenho dois vidros? Ah, só tenho dois! Tá, um... E vou consertar aqui desse outro lado... Ah, Kelvinho, vem cá! Aqui no depósito deve ter mais vidro pra gente poder consertar a nossa janela! É... Caracas, Kelvinho! Fala sério! Essa lua dá muito medo! Ela é muito assustadora, olha isso! Eu vou atirar nela! Ah, não adianta, Kelvinho, não adianta você atirar nela! Não adianta nada, porque ela vai continuar ali do mesmo jeito! Sério? Então meu poder é... Nossa, o seu poder é muito legal! Vai, Kelvinho, tenta! Tá! Vai! Quem sabe dê certo? Kamehamehaio! Como que é o nome do seu poder? Kamehamehaio? É o Kamehamehaio! Kamehamehaio! Não, Nimi, pelo amor de Deus! Tá! Vem cá, Kelvinho! Não deu nada pra lua! Vem cá, vamos pegar aqui as nossas coisas! É... Deixa eu ver... Senão eu vou acabar destruindo a casa! Ah, achei! Tem um pouco de vidro aqui! Eu vou pegar também! Tá! Ah! Ah, desculpa, Kelvinho! Vamos arrumar aqui, ó! Olha só! Ah, só tem pouquinho! Arruma esse aí que eu arrumo isso aqui, ó! Já acabou! Tá! Pronto! Nossa, nem precisava pegar tanto vidro! Deixa eu guardar esses vidros aqui! Só uma, mas eu acabei pegando 60, 4, 3... Ah, eu peguei um monte também! Vou deixar guardado aqui! Ainda bem que a gente tem essas coisas aqui, é... Pra gente tá usando pra consertar a nossa casa! Kelvinho! Agora é o seguinte! Eu vou mostrar pra você o meu grande poder aqui! Então... Será que é capaz de me matar? Ah, Kelvinho! É lógico, né? Se é capaz de destruir a terra, é lógico que é capaz de te matar! Galera! Eu e o Kelvinho saímos aqui do Minecraft porque a gente tem um desafio pra vocês! E eu tenho certeza que esse desafio é muito difícil! Hoje o Kelvinho vai dançar a dancinha do Fortnite! E vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal se ele dançar certinho, beleza? E vocês vão comentar aqui embaixo se ele dançou certinho! Se ele dançou muito, muito certinho, vocês também vão clicar no sininho e ativar o sininho aqui, beleza? Então, Kelvinho! Vou contar até 3 e você dança, hein? 1, 2, 3! Essa aí! E a outra lá agora assim? Assim! Isso! Boa, Kelvinho! Galera, será que o Kelvinho dançou certinho? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o gostei nesse vídeo e também ativar o sininho e agora bora pro vídeo! Kelvinho, mas deixa de enrolação, eu vou te mostrar, só vamos guardar nossas coisas aqui! Oxe! Oxe! Oxe, quem será que é esse horário? Meu Deus, Kelvinho, a mãe invasão de alienígenas! Que porcaria é essa? Nossa, sabe o que isso parece? Sabe aquele filme do Toy Story? Uhum! Parece aquele garfinho do mal, reverso, sei lá! Nossa! Caracas! Quando eu vim lá na porta... Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta! Oi? Quando eu vim na porta, meu coração quase parou, me assustei! Você se assustou? Imagine eu! Nossa, são muitos Kelvinho! Estão invadindo a nossa casa! É um apocalipse! Meu Deus! É, olha isso, mano! Caracas! Estão invadindo! Vão invadir a nossa casa! Kelvinho, fecha as portas! Tô! Ai, caracas! Essas armas aqui não vão funcionar! Eu vou usar super poderes! Ah, mas Kelvinho, a gente tem que tomar cuidado porque está perto da nossa casa e pode destruir tudo! Bom, eu tenho uma ideia! Vem aqui! Pois, eu estou com meus poderes! Olha só! Eu tenho aqui uma arma muito especial que a gente pode usar contra eles e que não vai botar fogo em tudo! Vem cá, Kelvinho! Isso! Ai, caracas! Mano, o que está acontecendo? Nosso mundo está mal assombrado! É, a lua assustadora, eu acho que fez isso! Ah, provavelmente é a lua assustadora mesmo! Mas Kelvinho, tem uma arma aqui que dá para a gente lutar contra eles! Vem aqui! Olha só! É tipo uma metralhadora que eu fiz aqui com meus novos equipamentos! Ah, essa aqui é muito boa! Nossa, ela é muito boa! Só toma muito cuidado, Kelvinho! É melhor você vestir a sua armadura porque a gente não sabe como que vai ser lá fora! Eu acho que vai ser difícil! Ai! Cuidado, Kelvinho! Não cai, meu Deus do céu! Eu acho que vai ser muito difícil! Mas vamos eliminar esses alienígenas do mal! Caracas! Com certeza é a lua assustadora que está fazendo isso! Vamos sair daqui e vamos lá! Só toma cuidado, Kelvinho! Não chega perto daquelas coisas que a gente não sabe se elas são muito fortes! E elas estão chegando perto da nossa porta! Olha isso! Caracas! Tem alguém aí? Oi! Meu Deus! O que é isso? Eu assutei meu poder! Vai, Kelvinho! Seu poder é muito forte! Que isso? Meu Deus do céu! Está tudo largando! Ai! Estou ficando mais fraco! Meu Deus! Está tudo largado! Meu Deus! Meu Deus! O que está acontecendo? Só fica emburrado! O que é isso? Kelvinho! A gente está infectado! Ai! Que infectado! O que é isso? A gente está infectado! Ai! Se poder é esse! Ai! Destrói eles! Destrói todos eles! Ai, caramba! Nossa! Eu não consigo enxergar mais nada! Eu acho que vou morrer, Kelvinho! Você não vai morrer, não! Super! Come, come! Ai! Eita! Hã? Ai! Ai, Kelvinho! Atira neles! Nossa! Eu não sei o que está acontecendo comigo, Kelvinho! Mas eu estou infectado! Eu parei de infectar! Ai! Ai! Estou melhorando! Estou melhorando! Kelvin! Cuidado! É o sangue deles! Quando o sangue espirra na gente, a gente fica infectado! Tem mais ali! Mas eu matei tudo! Ai, boa, Kelvinho! Ainda bem! Caracas! Calma aí! Vamos caçar mais! Vamos ver se tem mais aqui atrás! Toma cuidado! Que tinha um monte! Nossa Senhora! Eu acho que é por causa da lua assustadora! Vamos olhar aqui atrás da nossa casa! Corre! Isso! Nossa! Ai, Kelvinho! Nossa! Sério! Eu estou com muita inveja! O seu poder é muito bom! Muito bom mesmo! Sim! Tá! Eu acho que não tem mais nenhum por aqui, Kelvinho! Olha! Você está tranquilo aqui! Quase gastei toda a minha energia! Eu fiquei muito... Nossa! Não tem mais nada aqui! Nossa! Eu fico às vezes pensando... Será que não caiu um meteoro aqui? Parece que é um buraco de meteoro aqui do lado da nossa casa! É! Nossa! Vamos dar uma olhada aqui na frente agora? Uhum! Ah! Ai! Tinha mais um aqui! Ai! Tinha mais um aqui! Ih, Kelvinho! Por isso que eu... Ai! Cuidado com o seu poder! Nossa! Meu Deus! É muito forte o meu poder! Eu não aguento! Vamos ver se tem algum caído aqui embaixo! Kelvinho! Eu acho que agora deu certo! A gente já matou todos os zumbis! E não tem nenhum zumbi por aqui! Meu Deus! O quê? O quê? O que que aconteceu? O que que é isso? O que que é isso? Da onde surgiu essa floresta aqui? Ai, tô com medo! Eu não vou ir mais! Nossa, Kelvin! Agora eu tô cansado! Eu tô cansado! Eu tô com lentidão! Eu tô com o vírus zumbi! Eu não! Eu tô só com o vírus zumbi! Nossa, eu também tô com o vírus zumbi! Vai nascer outro monstro! Que mon... Ai! Ai! Kelvin! Kelvin, eu já sei o que tá acontecendo! Afasta dele! Quando você matar ele, mata de longe! Que eu acho que é esse sangue dele que tá infectando a gente! Ai, meu Deus! Mata de longe! Não mata perto! Mata de bem longe porque é isso que tá infectando a gente! E Kelvin, algo muito bizarro e estranho aconteceu no nosso mundo de novo! Da onde surgiu essa floresta aqui? E olha atrás! Aqui também, do lado da nossa casa! Será? O que que tem ali? Olha aqui! Ai, tô com o mestre! Tá, Kelvin! Vem pra cá! Se o zumbi nascer de novo, faz o seguinte! Vai bem longe e eu vou usar o meu poder dele! Nele agora e você vai ver o meu poder! Tá? Tá! Não mata ele que agora eu vou usar o meu poder pra eliminar ele de bem de longe! Só vamos vir pra cá porque esse poder que eu tenho pode destruir o mundo inteiro! Quer dizer, pode destruir a nossa casa! É, né? É! Tá! Eu acho que ele não vai mais nascer não, Kelvinho! Ah, que fixe! Então mata essa galinha aqui! Tá! Eu vou matar essa galinha, mas se afasta, Kelvinho! Eu vou te mostrar o meu poder agora! Tá! Toma cuidado! Eu tenho dois poderes! Olha só! Eu vou mostrar o meu poder do soco! Olha só que soco forte que eu dou! Vem cá! Olha isso! Presta bem atenção! Pum! Nossa! Eu consigo quebrar o chão com o meu soco! Mas agora você vai ver o meu poder da Genki Dama! Kelvinho! Tá vendo umas galinhas ali? Sim! Então tá! Eu vou usar esse poder, mas eu não posso ficar usando assim em qualquer lugar porque senão você sabe que eu posso destruir tudo, né? Presta atenção agora! Vou carregar todo o meu Ki! Adeus, galinha! Vai! Eita, nós! Eita! Kelvinho, você gostou do meu poder? Sim! Olha isso daqui, Kelvinho! Olha o tamanho do buraco que eu fiz aqui! Meu Deus! Ah, sua lua! Já sei, Kelvinho! Eu vou tacar meu poder na lua pra ver se eu consigo destruir ela agora! Então vamos tacar junto! Eu taco o Raio e você tacar! Tá, eu só tô esperando o meu poder carregar porque ele gasta muita energia e agora eu tô bem fraquinho! Vou esperar carregar! Vai, vai, vai! Isso! Pronto! Agora sim, Kelvinho! Vou carregar todo o meu poder! Vou tacar na lua! Vai! Nossa, taquei meu poder na lua! Ah, não! Não tem como! Não tem como matar essa lua! Agora eu quero descobrir o que aconteceu no nosso mundo! Nasceu uma floresta bem em frente da nossa casa! Uma floresta assustadora do nada! E é uma floresta de jungle! Kelvinho, sabe o que é mais estranho? O que? Esse tipo de árvore não nasce nessa terra aqui, ó! É impossível! E nasceu uma floresta bem na nossa cara! Bem na hora que começou a aparecer monstros estranhos! Que parece aquele... É... Garfinho ali, eniche, na reverso, sei lá, do mal! Sim! Mas... Ah, eu vou descansar porque eu tô muito cansado! Porque, Kelvinho, é sério! Eu tô cansado! Eu tô pesado! Eu tô infectado! Eu tô com tudo! E além do mais, eu gastei toda a minha energia mostrando o meu poder da Jinkie Dama pra você! Eu vou até tirar minha armadura porque tá bem pesado! É, tá muito pesado! Ai, ai, ai! Tá muito pesado! Kelvinho, vamos dormir! E eu espero que amanhã a gente acorde! Vamos dormir! E, tipo, não tenha mais essa lua amaldiçoada e nem essa floresta arrepiante aqui! Ai, ai, ai! Ai, boa noite, papai! Boa noite!